Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que a iluminação esteja boa. O vídeo de hoje é uma resenha dos produtos da Orofluido. Orofluido é uma marca da Espanha, na verdade é uma concorrente com os produtos da Moroccan Oil. Eu tenho aqui quatro produtos, tenho a máscara, o óleo e o shampoo e o condicionador. Eu vou começar falando do óleo, tem essa embalagem de vidro que eu acho um pouco pesada e muito grande pra quem vai usar pra viajar, então acho que não rola muito bem, é muito pesada. Ele tem uma validade de 12 meses e 100 ml. Tem um cheiro um pouquinho mais fraco, mais suave que o Moroccan Oil e tem uma consistência também um pouco mais grossa. É assim. Pode usar no cabelo molhado, no cabelo úmido, no cabelo seco, pode também usar como reparatur de pontas normal, como um finalizador, depois que você faz uma prancha, que você faz uma escova. Você pode também misturar um pouquinho do óleo quando você for fazer hidratação na máscara, mas não põe dentro, né? Claro que não pode fazer isso. Você põe em outro recipiente de plástico e mistura com a mão mesmo, ou com uma colherzinha de plástico, porque não pode misturar produtos de cabelo com uma colher de metal, tá? Porque oxida o produto. Eu comprei esse produto há bastante tempo, antes mesmo de começar a febre do Moroccan Oil, então posso dizer que eu acho que eu já tenho ele, sei lá, 2 anos. Então, rende bastante, porque é um produto bem concentrado, você não precisa usar muito. Eu gosto de usar quando o cabelo tá nas pontinhas, assim, eu gosto de usar misturado no creme, como eu falei. E também, às vezes, quando eu vou lavar o cabelo, por exemplo, se eu vou lavar o cabelo no domingo, no sábado da noite, eu encho o cabelo de... passo bastante produto no cabelo e faço um coque. Isso também já ajuda a dar uma boa hidratação nos fios. Tem um blog que chama Beleza Interior, procurei aí no gulo que vocês vão encontrar. É de uma morena, não me lembro o nome dela agora, mas ela faz uma resenha muito boa, um post muito bom sobre esse produto comparando com o produto do Moroccan Oil. Olha, eu não vou ficar fazendo resenha, colocando na mão e tal, porque se vocês procurarem no Google aí, sobre blogs, vocês vão encontrar muitas resenhas sobre ele. Mas eu gosto, sim, dele, é um produto que eu indico, pra quem tá procurando aí um óleo, quer mudar um pouco, de repente, enjoou do produto que tem. Eu comprei essa linha toda, primeiro eu comprei o óleo, e depois eu comprei o shampoo, depois a máscara e o condicionador. Normalmente eu uso todos eles juntos, pra que faça um efeito melhor no cabelo. E eu percebi também que com o tempo, com o decorrer do uso, o meu cabelo, ele deu, os cachos, ele deu uma, como se diz, diminuiu um pouco os cachos, ó. Pra vocês verem aqui, ó, o cabelo não está planchado, não está escovado, nada disso. O que eu faço é, à noite, quando eu vou dormir, eu passo o óleo nas pontas e faço um coque. Eu vi uma resenha, não sei se foi uma resenha, se foi alguém falando desse produto no YouTube, e a pessoa comentou o seguinte, que ela percebeu que depois de alguns dias de uso do produto, o cabelo dela começou a ficar um pouco mais liso. E eu falei, ah, eu vou, não que eu querem um cabelo liso, eu gosto dos meus cachos, mas algumas vezes também é legal, tá com o cabelo um pouco mais liso, acho que fica um pouco mais arrumado. E aí eu comprei, realmente, se vocês olharem uns vídeos que eu tenho anteriormente, com o meu cabelo solto, com o meu cabelo ao natural, apesar de que aquele tá ao natural também, eu tenho uns cachinhos bem pequenininhos, tipo, é, pelo de, coisa de cabrito, sabe? Pelo de cabrito? Cabrito. Então, e aí com o uso desse shampoo, dessa linha, eu percebi que os cachos dêem uma diminuída. Aqui tá o cabelo natural, mas ainda assim os cachos dêem uma boa diminuída. Deixa o cabelo bem macio, e aí se você faz uma escova ou uma prancha e usa o óleo, o resultado é bem melhor. Então, é, a máscara, ela tem 250ml, tem essa aqui de 250ml e é de 500ml. Eu comprei de 250ml porque eu queria experimentar. É, tem uma validade de 12 meses e ela tem uma tampinha protetora, que aí, a gente, não vai dar pra vocês verem, mas eles têm umas partículas, ele é um produto também bem concentrado, ó. Então, você não precisa de muito produto pra hidratar o cabelo. É, essa máscara, ela não recupera o cabelo. Pra quem tá com o cabelo bem danificado, que usa bastante química, ela não recupera, na minha opinião. É, segundo as meninas aí nos blogs e tal, a linha do Moroccan Oil, da tampinha laranja, e os produtos da Silicon Mix recupera mais o cabelo, quando tá muito danificado. Essa máscara aqui, ela hidrata bastante o cabelo, deixa o cabelo bem macio, bem cheiroso, e facilita bastante na hora de você fazer a escova, porque desliza com mais facilidade a escova, a prancha também, tá? É, eu uso, eu deixo ela 5 minutinhos, 10, no cabelo e tiro. Não deixo muito tempo, porque como eu faço hidratação duas vezes no mês, então eu acho que não tem necessidade de deixar tanto tempo a máscara no cabelo. Então, cada pessoa usa os produtos da maneira que melhor, que acha melhor, né? Então, eu uso sim, então, tô gostando do resultado, mas, é, eu gosto de trocar também. Eu não sei quanto que tem de shampoo, porque como a embalagem é um pouco escura, não dá pra ver. Eu acho que tá aqui assim, ó, de condicionador. O shampoo, ele é um shampoo meio marrom, acho que tá por aqui assim, ó, não dá pra ver. Então, tem essa embalagem aqui, uma embalagem bem bonita, 200ml, os dois produtos têm 200ml e a validade é de 12 meses. O condicionador de pump, que é bem legal, que não precisa você... E a embalagem do shampoo é com esse coisinha aqui, que eu não gosto muito. Quando eu viajar, eu sempre preciso colocar um durex, uma coisa, porque pode correr o risco de abrir na mala e derramar, né, e fazer aquela meleca. Então, fica aí a dica, meninas, vocês que têm esses tipos de produtos assim, ó, passa uma fita, um durex ou uma fita crepe, alguma coisa assim. E como você não vai ter fita crepe na viagem de retorno, então você leva um saquinho plástico pra colocar dentro, porque a pior coisa é acontecer isso de derramar o shampoo e o condicionador na mala. Então, voltando ao shampoo e o condicionador, que eu não falei muito, é... Quando... Normalmente, quando eu vou lavar o cabelo, eu uso toda a linha de uma vez só. Raramente eu uso só o shampoo e o condicionador, ou então a máscara, porque eu acho que dessa forma eu consigo ver um resultado melhor do shampoo. É... Aqui, ó, pra não ser... Não contar mentira, o meu cabelo tem... Quantos dias que eu não lavo? Tem quatro dias que não tá lavado, porque eu gosto muito de lavar o cabelo aos fins de semana, porque eu lavo o cabelo cedo, quando eu tenho muito cabelo, eu gosto de lavar aos sábados, porque aí lavando cedinho, ele seca durante o dia todo, eu gosto de deixar que o cabelo seca, que é o natural. Então, olha, mesmo com uma semana, com quatro dias, né, sem lavar, ele tá com bastante brilho. É... Eu não sei se... Eu... É... Eu vi algumas meninas falando que no Brasil tem esses produtos no... No... Bora, colega, shopping, uma coisa assim. Mas pras meninas que moram na Europa, é só procurar aí nos sites, é... Ou colocar o nome desse produto, ó, Ouro Fluido, e aí procurem aí se vocês vão achar. Acham sim. Então, se vocês tiverem dificuldade de encontrar esse produto aqui na Europes, escrevem aí no box de informações, que eu coloco pra vocês o link de onde eu comprei. E aí eu paguei bem, bem barato, sei lá, acho que 15, 20 reais nesse shampoo e condicionador. No site que eu compro, eles sempre tem promoção dessa linha. Então, se vocês quiserem saber aí onde eu comprei, é só colocar aí... Só colocar aí alguma pergunta no box de informações, que eu coloco pra vocês o link. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escrevam aí no box de informações, que eu respondo pra vocês. Se eu deixei de explicar alguma coisa, ou que eu não me lembre agora, é... É só escrever aí, que eu respondo. Ou então deixa lá um comentário no blog, ou então no Facebook. É... Quero agradecer a você que tá aí vendo o vídeo, você que tá vendo o vídeo pela primeira vez, chegando no canal recentemente, seja bem-vinda. Espero poder ajudar de alguma forma com os meus vídeos, com os blogs, com as resenhas e tudo mais. É... Se você tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão de próximo vídeo, é só escrever aí no box, que sugestões, dicas e críticas construtivas são sempre bem-vindas, tá? É... Isso aí, meninas. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!